Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michelle e estamos aqui para mais uma aula de português. A nossa aula número 27 do terceiro ano, tá? E nós já estamos na unidade 15 do caderno 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poema, tá? Vai vir um poema no nosso material na apostila. E o poema, o título é Uma Bola Muito Rebelde. Uma bola rebelde? É, nós vamos ver hoje o que vai acontecer. Vamos para a nossa rotina. Na nossa rotina de hoje, nós vamos ver a unidade 15, poema Uma Bola Muito Rebelde, da página 35. Ler, das páginas 36 e 38. Trocar ideias, da página 38 também. Vamos fazer um Entender o Texto, das páginas 38 até 40. Conhecendo e produzindo o gênero poema. Hoje nós vamos trabalhar com poema. E a tarefinha, que é da página 47, exercícios 5 e 6. Mas, crianças, hoje nós teremos a participação da nossa querida Clarinha, né? Nas últimas aulas nós tivemos a vovó dela, que veio contar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Agora hoje a Clarinha está de volta. Vamos chamar a Clarinha comigo? Vai, todo mundo. Clarinha! Oi, gente! Olá, Clarinha! Tudo bem? Tudo! E a senhora está boa? Nós estávamos com saudade, a turma toda do terceiro ano. Clarinha, só o vovô te contou que veio aqui participar da aula? Sim, professora. Ela disse que adorou a gravação, que achou a dedicação de vocês super geniosa. Ela adorou. Pediu para falar meus parabéns para toda a equipe. Manda um abraço para ela, viu, Clarinha? Ela contribuiu muito para a nossa aula. E até nós combinamos que quando tiver alguma parte de história, que ela quiser vir participar da aula, ela pode vir, ok, Clarinha? Pode deixar, professora. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Clarinha, você é boa em poema, em criar poema. Você gosta de poemas? Nossa, professora, eu adoro, adoro poema. Clarinha, se eu te pedir, dá para daqui a pouco, na parte de produzir um poema, você, já que eu estou sabendo que você gosta, que você gosta de produzir poema, você vem recitar um para nós, para a turma do terceiro ano? Ai, meu Deus! Eu fico tão feliz quando você me pede para participar da aula. Olha, que bom, Clarinha. Então vai treinando aí, escolhendo qual poema que você vai recitar, vai criando direitinho, que daqui a pouco eu te chamo para recitar um poema para a turma do terceiro ano, ok? Tá bom, professora. Eu vou lá treinar, então. Tchau, até mais. Tchau, Clarinha. Daqui a pouco ela volta, pessoal. Assistem toda a nossa aula e que vocês vão gostar da participação dela, né? Então vamos lá, vamos começar? Peguem a sua postila, o seu estojo, o seu material e vamos começar a nossa aula de hoje. Página 35 da postila, poema, uma bola muito rebelde. Os pintores brincam com pincéis e tintas, né? Nós vimos nos módulos anteriores, artistas famosos, pintores famosos. E os poetas, será que eles brincam? Mas com palavras, né, crianças? Com versos, com sons, com rimas. Vamos ver este poema na aula de hoje? Vamos ler um poema em que uma bola é muito difícil de ser dominada. Sim, será que um craque de futebol conseguiria dar um jeito nesta bola? Olha que essa birrenta dá um drible atrás do outro. Sim, e você? Você é capaz de dar um chute mágico e a bola entrar no gol? Será que vocês conseguem? Sim, né? Vocês são bons. Então vamos lá para o poema? Acompanhem com a gente na página 36. Vamos ler juntos? A bola teimosa. Essa bola é presunçosa, geniosa, tão teimosa, arrogante, remitente. Se você chutar para frente, a bola voa num gás. Só que é saliente. Ela dispara para trás. Se você mandar para lá, ela se manda para cá. Se sente gloriosa. Como disse, ela é teimosa, encrenqueira, presunçosa, arrogante, remitente. Olha só a bola. Se joga para bem alto, para baixo, ela se esgueira. Mas vai dar um bruto assalto se você jogar rasteira. E se para a esquerda jogar, olha só, na direita vai parar. Essa bola imperiosa, como disse, ela é teimosa, cabeçuda, presunçosa, arrogante, remitente. Se você quiser jogar ou for tentar competir, a bola tenta estragar, fazer tudo para impedir. Se for jogar polo aquático, ela dá um mergulho enfático e se gruda no fundo, irosa. Como disse, ela é teimosa, insolente, presunçosa, arrogante, remitente. Se alguém tênis for jogar, ela engorda bem enxada. Mas a bola vai murchar se for para jogar pelada. Ai, se pingue-pongue tentar, ela para de pular e faz gestos assintosa. Como disse, ela é teimosa, emburrada, presunçosa, arrogante, remitente. Se quiser jogar bilhar, ela se torna quadrada. Se basquete for tentar, ela fica bem pesada. E boliche, nem se meta, que ela vai para a canaleta. Zumbeteira e toda prosa, como disse, ela é teimosa. Enxerida, presunçosa, arrogante, remitente. Não dá nem para jogar vôlei, bote, ataco, beisebol. Não dá nem para jogar hóquei. Golfe, gude, handball. Tá na cara que essa bola se sente a dona da bola. Cada vez mais caprichosa, como disse, ela é teimosa. Petulante, presunçosa, arrogante, remitente. De cabeça para baixo, Ricardo Cunha, São Paulo, Companhia das Letrinhas. Agora, crianças, eu vou voltar aqui para nós trabalharmos algumas palavras que estão em vermelho, que estão em destaque, tá? Se vocês acompanharem aí na postila de vocês, no material, volta lá para a primeira página do poema que nós vamos trabalhar o significado dessas palavrinhas. Vocês viram que tem bastante palavrinhas novas, né? Que nós não usamos muito no dia a dia. Mas é muito importante nós sabermos o significado dessas palavras. Seria o vocabulário. Aqui na primeira parte, falou que a bola, ela é presunçosa, tá? Vamos ver o que é presunçosa, crianças? Presunçosa significa que ela é vaidosa, tá? Depois, geniosa. Geniosa significa que ela se irrita facilmente, sabe? De gênio forte. Arrogante, que ela é toda orgulhosa, toda cheia de si. E remitente, que apareceu várias vezes essa palavrinha, significa que ela é teimosa, tá, crianças? Depois vai aparecer o esgueira, que significa que ela gostava de escapar. Enfático, que é forte, enérgico. Irosa significa que ela é raivosa, brava, né? Aqui, ó. Vamos para a próxima página. Assintosa. O que é assintosa? Assintosa significa que ela é o quê? Provocante, né? Depois, lá mais adiante, vai aparecer o zombeteira, que é brincalhona, gozadeira, gosta de fazer gracinhas. Encherida significa que ela é intrometida, entra sem ser chamada, tá? Petulante significa que é atrevida. Aqui, ó. Zombeteira, encherida. E petulante. Que bola mais danada, hein, crianças? Tá? E vocês viram aqui no poeminha, que essa bola, ela parece ter um gêniozinho que faz tudo ao contrário, né? Joga para a direita, o que acontece? Ela vai para a esquerda. Se você quer chutar para cima, ela vai para baixo. Se você quer jogar o polo aquático, ela vai para o fundo. Essa bola gostava de fazer tudo ao contrário. Por que será? Será que era para provocar? Ou será que era para fazer gracinha, como disse? Que ela era zombeteira, gostava de fazer gracinhas? Vocês acompanharam no texto? Que bola intrigante é essa, né? Por isso que fala que ela é uma bola rebelde, né? Como diz o título, uma bola teimosa. Porque faz tudo ao contrário. Se torna quadrada. Olha, se for jogar bilhar, muito difícil assim, né? Será que nós, algumas vezes, temos algumas dessas personalidades aí da bola? Será que às vezes a gente fica brava? A gente faz tudo ao contrário com o que nos é pedido? Será que nós temos um gênio forte às vezes? Será, hein? Vamos lá? Vamos continuar? Então, nós paramos aqui na página 37, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler esse poema novamente, com calma, cada verso, cada estrofe. Nós vamos falar isso na aula de hoje, sobre as características de um poema, ok? Vamos agora para a página 38, trocar ideias. Vamos discutir um pouquinho. O que mais chamou a sua atenção nesse poema? Por quê? Eu acho que a maioria vai falar assim, ah, professora, porque essa bola fazia tudo ao contrário. Ela atrapalhava ao invés de ajudar. Atrapalhava as brincadeiras, os jogos. E não é fácil, a gente não encontra uma bola assim, né? É muito estranho. Então, foi isso que chamou mais atenção. E aí, me responde, qual trecho você em casa achou mais engraçado? A hora que a bola fica quadrada? A hora que a bola vai para o lado contrário? Qual parte você gostou mais? Fala para mim. Interessante, não é? Agora, na página 38 do seu material, nós vamos para o entender o texto, crianças. Cada poema, quando nós estamos trabalhando com esse gênero textual, poema, ele é organizado por um certo número de estrofes e de versos. Nós vamos ver o que é rima, o que é estrofe, o que é versos, como eu faço para produzir um poema. Nós podemos até perguntar para a Clarinha como que ela fez para produzir um poema, né? Alguns têm rimas, outros não. Os assuntos são muito variados, tá, crianças? Nós encontramos poemas com vários títulos, falando sobre vários assuntos. Amor, tristeza, alegria, crianças, amizade, jogos, animais, tá? Nós encontramos expressões de sentimentos, né? Através de um poema, com o uso da poesia. Nós vamos ver tudo isso hoje. Vamos analisar como o poema A Bola Teimosa foi organizado e como ele pode ser entendido? Se nós estivéssemos em sala presencialmente, nós iríamos nos reunir para trabalhar em dupla com um coleguinha. Mas como, infelizmente, nós não estamos podendo, nós vamos fazer isso na videoaula. Eu vou fazendo junto com vocês, ok? Vamos lá, responder. Crianças, quantas estrofes tem esse poema e quantos versos tem cada estrofe? Se vocês quiserem, vocês podem voltar lá na página do início do poema para contar quantos versos e quantas estrofes tem cada poeminha, tá? Ó, o nosso poema tem sete estrofes e a primeira tem três versos, as outras tem dez versos. Eu vou retomar aqui para explicar para vocês o que são estrofes. Vamos lá, volta aí no seu material, no poeminha. Rapidinho aqui, ó, crianças. Cada parte dessa aqui, esse conjunto de versos, nós chamamos de estrofe, tá? E se vocês forem contar aí na apostila de vocês, vocês vão ver que vocês vão encontrar sete estrofes, olha, tá? Contendo o poema inteirinho. E aí, em cada estrofe, nós podemos falar que o verso seria cada linha, tá? Mas como é poema, nós não chamamos de linha, nós chamamos de versos. Aí você pode contar quantos versinhos tem cada estrofe, ok? Mas nós vamos dar bastante ênfase nisso durante a aula. Então, eu vou voltar lá, volta na sua apostila, na página que nós estávamos, tá? Aqui tem até os números, tá? Vocês podem acompanhar aí no poeminha de vocês, na apostila. Vamos voltar lá na página 38. Então, este poema tem sete estrofes, que são os conjuntos de linhas. Linhas que nós chamamos de versos. E quantos versos? Você pode contar aí. Cada conjuntinho, você conta quantas linhas tem, que nós chamamos de versos. Vocês vão ver que vocês vão encontrar na primeira três versos, mas nas outras vocês vão encontrar um total de dez versos, tá bom? Depois vocês podem responder com calma, tá? Crianças, não precisem fazer correndo. Dois. No poema, pinte as palavras citadas abaixo na cor indicada, sempre que elas aparecem. Então, pega aí no seu estojo um lápis de cor amarelo, um verde, um azul e um rosa. Vamos procurar estas palavrinhas? De amarelo, nós vamos pintar as palavrinhas teimosas. De verde, nós vamos pintar as palavrinhas presunçosa. De azul, arrogante. E de rosa, remitente. Então, amarelo, verde, azul e rosa. Separou? Então, vamos lá. Presunçosa, achamos. Então, nós vamos aqui pintar de verde. Se não der tempo de você pintar a palavra inteira, pode fazer só um risco, tá, criança? Só um traço, também vale. O importante é achar a palavra. Depois, teimosa, amarelo. Arrogante, azul. Renitente, de rosa. Continuando. Teimosa de novo, apareceu aqui embaixo, ó. De amarelo. Presunçosa, de verde. Charo? Arrogante, azul. Bem pertinho. Continuando. Renitente, de rosa. Teimosa, aqui, de amarelo. Vai passando o dedinho nas linhas aqui, ó. Que vocês vão encontrando. Depois, presunçosa, de verde. Arrogante, de azul. Renitente, de rosa. Continuando. Teimosa, amarelo. Presunçosa, de verde. Arrogante, de azul. Renitente, rosa de novo. Teimosa, novamente, amarelo. Presunçosa, verde. Arrogante, azul. E renitente, novamente, de rosa, tá? Vocês perceberam que vem na mesma ordem, crianças? Tiveram essa observação? Então, vamos lá. Teimosa, de novo. Presunçosa, arrogante e renitente. Continuando. Teimosa, presunçosa, arrogante e renitente. Então, agora, vamos continuar na página 39, continuando a entender o texto. Agora, observe as palavras que você pintou. Vocês observaram? Por que será que a apostila pediu para pintar essas palavrinhas? Porque você vai fazer o uso delas. Ó, complete as frases com o lugar em que cada palavra aparece no poema. Então, para isso, nós temos que ter a noção do contexto inteiro. O que é contexto inteiro, professora? Analisar o sentido da frase. O que essa frase está querendo nos dizer, para não colocar palavrinha fora do contexto, fora do significado. Então, vamos lá para a letra A. A palavra teimosa aparece no final do segundo verso da primeira estrofe. E sempre no oitavo verso das demais estrofes. Se você quiser ir lá, pode contar, tá? Em cada estrofe, em cada verso. Aqui a palavrinha teimosa. Vocês lembram? O que nós falamos sobre o significado dessa palavrinha teimosa? Vocês aí conhecem alguém que é teimoso? Que gosta de fazer as suas vontades? Às vezes a mamãe pede para fazer uma coisa, mas quer fazer outra e continua fazendo a sua vontade? É isso que nós falamos que às vezes é teimoso. A criança é teimosa, tá? Então, aparece sempre no oitavo verso das demais estrofes. A palavra aqui, presunçosa, que também apareceu várias vezes no texto. Ela aparece no fim do primeiro verso, tá? Da primeira estrofe, tá? Que é a primeira partezinha que nós chamamos parte, né? Mas nós falamos estrofe. E no nono, tá? Verso das demais estrofes. Fizeram? Agora aqui, ó. Palavrinha arrogante, renitente. Elas aparecem sempre quando? Lembra que eu falei na ordem? Se vocês observaram que sempre aparecia na ordem? No décimo verso de cada estrofe. Ok? Entenderam? Depois vocês podem contar, tá? Conta lá, procura a palavrinha, tá em dúvida, vai no vocabulário de novo, vê o significado da palavrinha e conta, tá bom? Agora aqui, ó. Três. Os três últimos versos de cada estrofe são muito parecidos. Lembra que eu chamei atenção pra vocês na ordem que vinha? Teimosa, presunçosa, arrogante, renitente. São muito parecidos. Veja estes exemplos. Vamos ler. A segunda e a terceira estrofe. Aqui eles separaram bem o que é estrofe. Dá pra vocês entenderem. Vocês viram? Cada conjuntinho de versos. Vocês, às vezes, nós chamamos de linhas, tá? Ó, aqui a segunda e a terceira. Como disse, ela é teimosa, encrenqueira, presunçosa, arrogante, renitente. Na terceira estrofe. Como disse, ela é teimosa, ó. Apareceu novamente. Cabeçuda, presunçosa, arrogante, renitente. Eles repetiram as palavrinhas várias vezes de acordo com o que foi aparecendo as estrofes. Mas, o penúltimo verso de cada estrofe sempre inicia com uma nova palavra, tá? Eles iniciam de forma diferente. No exemplo dado, essa palavra é encrenqueira. Então, aqui, ó, primeiro falou que ela é encrenqueira. Depois, que ela é o quê? Cabeçuda, né? Significa que era só a sua vontade. Então, ó, encrenqueira. Escreva as novas palavras de cada estrofe. Aqui apareceu encrenqueira. Aqui apareceu cabeçuda. Depois, se você quiser, você volta lá e vai olhando. Em cada estrofe, qual foi a nova palavrinha antes desse trio de palavras que apareceram repetidas? Antes do presunçosa, antes do arrogante e antes do renitente, tá bom? Mas nós vamos aqui fazer juntos. Depois, vocês podem fazer com calma. Página 39 ainda. Então, olha só o que apareceu. Aqui foi encrenqueira, aqui cabeçuda. Mas também apareceu que a bola é geniosa, tem um gênio forte, encrenqueira, que a bola é cabeçuda, insolente, né? Fala as coisas assim, do modo que acha, emburrada, fica brava, enxerida e petulante. Quantas características essa bola tem, hein? Vamos continuar? Pinta, então pega aí um lápis, um não, vários, tá? Pinta cada grupo de rimas com uma cor diferente. Agora nós vamos trabalhar com rimas. Vocês lembram que são rimas? Nós já estamos trabalhando desde o primeiro, segundo ano com rimas. São palavrinhas que têm o mesmo som, um som parecido. Aparecem muito nas terminações das palavrinhas, o mesmo som. Às vezes não é idêntico, mas é parecido, tá? Nós chamamos de rima. Então, pega aí o lápis de cor. Eu vou ler inteiro para vocês terem uma noção das rimas. Olha. Se jogada bem, se jogada para bem alto, para baixo ela se esgueira, mas vai dar um bruto assalto. Já acharam? Se você jogar rasteira, se você jogar rasteira, e se para a esquerda jogar, na direita vai parar essa bola imperiosa. Como disse, ela é teimosa, cabeçuda, presunçosa, arrogante, renitente. Deu para perceber as rimas, para achar? Então, agora vamos pintar. Nós separamos aqui o lápis roxo, tá? Mas se você quiser pintar de outra cor, pode. Alto, rima com? Salto. Vocês perceberam que tem a mesma finalização quando ouve? Alto, salto. Vamos para o próximo? Esgueira rima com? Rasteira, eira. Próxima cor. Jogar, parar, ar, tá? Tem a mesma terminação. Imperiosa rima com? Rimosa, osa. Tem mais um, olha. Presunçosa, tá? Entenderam? Fácil, né? Na página 40. Continuando. Cinco. A bola sempre faz o contrário do que deseja. Relacione os itens que se opõem. Então, vamos lá. Chutar para frente, nós vamos ver qual que é o contrário que ela fazia. Mandar para lá, ela ia para? Jogar bem alto, significa que ela ia? Jogar rasteira, assim, perto do chão, significa que ela fazia o quê? E jogar para a esquerda, o que ela fazia? Tudo ao contrário. Então, vamos ver. Chutar para frente, ela dispara para trás. Então, coloquem a letra A. Mandar para lá, ela se manda para cá. Coloca a letrinha B. C, jogar bem alto, ela ia se esgueira, baixo, né? O contrário. D, jogar rasteira, ela dava um bruto salto, bem alto. Letra E. Para a esquerda jogar, ela ia para a direita, né? Para o outro lado. Seis. Então, ficou C, D, E, A e B. Exercício seis. Assinale o significado correto da expressão destacada, a bola voa num gás. Quando você fala assim, ai, professora, deixa eu ir ao banheiro rapidinho, eu vou num gás. Vocês falam isso que eu sei. O que vocês querem dizer? Que vocês vão o quê? Devagar? Vão rápido? O que vocês falam? Vocês sabem essa, né? Velozmente. Se sente a dona da bola. Vocês falam, nossa, aquela menina acha que é a dona da bola. O que você está querendo dizer? Que ela tem a bola para si? Não, né? São expressões que vocês usam. Que ela é poderosa, né? Costumam falar assim, está se achando. Né? Então, foi a página 40. Agora, poema E. Então, vamos analisar com calma um poeminha, crianças? Poema é um gênero textual, tá? Lembrando que gênero textual é a que parte, esse texto faz parte de qual gênero? Nós trabalhamos já músicas, nós já trabalhamos receita, nós trabalhamos bilhete, vários, né? Agora, nós vamos para poema, tá? Ele é dividido em estrofes, que eu falo assim, cada partezinha, tá? Em cada parte tem os versos que vocês falam que são linhas, mas se chamam versos. Então, vamos lá. Poema tem estrofes e versos, tá? Uma das características. Depois, cada estrofe é constituída por versos, como nós já vimos. Um conjunto de versos chamamos de estrofe. Muito bem. Cada linha do poema é chamada de verso. Não vamos mais falar linha, não. Vamos falar verso, tá? Aparecem rimas, na grande maioria, tá, crianças? Que são sons idênticos, iguais ou parecidos, em uma ou várias sílabas, nos finais de duas ou mais palavras, tá? Vocês vão ver que vão aparecer vários exercícios pedindo rima. Hoje nós já fizemos isso na nossa aula. Rimas. Ah, como que se diferencia um poema? De um texto informativo, por exemplo, né? Diferencia esse poema, o gênero textual, em que na maioria das vezes há poesia, tá? Às vezes a gente confunde poema com poesia. A poesia é quando relaciona, são frases que nos emocionam. A poesia, ela passa o sentimento, ela passa a arte, ela passa emoções, tá? Por meio de uma linguagem. Então, através, nós vamos utilizar a poesia para expressar emoções, para expressar sentimentos, para expressar o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a sociedade, através do poema, tá? Agora, vamos chamar a Clarinha para a produção de um poema? Será que a Clarinha fez um poema bem bonito para a gente? A Clarinha vai recitar e depois nós vamos escrever este poema da Clarinha na lousa, tá, crianças? Vamos chamar a Clarinha comigo? Vai! Um, dois, três. Clarinha! Clarinha! Já criou seu poema, Clarinha? Ah, eu sabia o que você ia fazer, você é muito inteligente, né, Clarinha? Mas foi muito gostoso fazer. E, professora? É, poema expressa sentimento, né? Clarinha, o seu poema é sobre o quê? Vai falar sobre o quê? Sobre flores, sobre música, sobre tristeza, alegria, o que você vai falar? Ah, não, professora! Sabe, eu decidi falar sobre criança. Ah, você é criança, Clarinha? Eu sou criança, meus amigos são crianças, então eu gostei de falar sobre criança. Legal! Então, recita para a gente, Clarinha e criança, ó, presta atenção no poema da Clarinha. Meninos, presta atenção que eu vou falar o meu poema. Foi muito gostoso de fazer, viu? O nome dele, então, é título, né, professora? É, o título. O título do meu poema é Criança. Muito bem. É muito bom ser criança. Correr, pular, brincar. Não ter muitas preocupações. Uma delas, em trabalhar. Gostamos muito de brincar, mas também de estudar. Há coisas que temos que fazer, principalmente nosso dever. Dizem que somos o futuro. Na verdade, ser criança é ser sim. Bom dia, criança! Palmas para a Clarinha, crianças! Aê! Gostou, professora? Nossa, Clarinha, se eu gostei. Eu amei, Clarinha. Muito bom! É bom quando a gente começa a fazer, sabe, professora? A gente até acha que não vai dar conta. Mas depois a gente vai lembrando das rimas. E aí fica muito gostoso de fazer atividade. É gostoso de trabalhar com rimas, né, Clarinha? Então, vamos fazer o seguinte, Clarinha? Você vai recitando agora devagar, que eu vou escrevendo aqui na lousa, tá? Para as crianças do terceiro ano. Vamos terminar? Ah, tá bom, crianças! Olha, ouve o meu poema! Aí a Clarinha tá toda a toda com esse poema dela hoje, né, Clarinha? Clarinha, vamos lá. O título é Cri... Criança! Criança! Com C cedilha, né, Clarinha? Isso, professora. É, mas não tem problema não. Agora você não vai errar nunca mais, né, Clarinha? Tá bom. Então, vamos lá. Lê para mim a primeira parte. Ah, a primeira linha não é primeiro, é o verso, né? Isso, Clarinha, ó, até me corrigindo, hein, Clarinha? Muito bem. O primeiro verso da primeira... Linha. Estrofe. Da primeira estrofe, professora. Estrofe, Clarinha. Vamos lá. A gente se confunde. É muito bom ser criança. Muito bom, ó, crianças. Faça uma letrinha bem bonitinha. Ser criança. Criança. Também acho muito bom ser criança, Clarinha. Acabou o primeiro verso, professora? Muito bem, ó. Depois. Ah, outro verso agora. Correr. Começa com letra maiúscula, né, professora? Ah, maiúscula, isso. É um poema. Vamos lá. Correr. Correr com dois R's. É verdade. Nossa, vou corrigir o meu aqui. Correr. Pular. Brincar. Vírgula. Pular. Brincar. Ai, que delícia. Ah, peraí, professora. Eu lembrei que tem que pôr uma vírgula para separar. Isso. Correr, pular, brincar. Depois do correr. Ai, como é bom ser criança, Clarinha. Ai, gostoso. Continuado. Correr, pular, brincar. Não ter muitas preocupações. Ai, você tem preocupações, Clarinha. Só que as minhas tarefas, professora, eu fico preocupada em terminar todas e mandar para mim a professora. Ah, mas essa preocupação é muito boa também, né? Estar preocupada com a tarefa, com as atividades. E ajudar a mamãe, às vezes. Não ter muitas preocupações. 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 Com C, cedilha, acentinho. Ah, essa eu acertei. Não ter muitas preocupações. O que mais, Clarinha? Uma delas... Há outro verso, viu, professora? Ah, tá. Uma delas é trabalhar. Você trabalha, Clarinha? Ah, não, professora. Criança não pode trabalhar, né? Eu só ajudo a mamãe. Ah, ajudar a mamãe deve, né, Clarinha? Isso, eu tenho as minhas obrigações. Uma delas é em... Trater... A... Ba... Lhar. LH. É em crianças trabalhar. Aí, professora, eu dei um espacinho, que aí eu terminei essa estrofa. Ah, terminou essa estrofa. Então, tá. Agora, vou pôr um coraçãozinho aqui bonitinho, tá, Clarinha? Para as crianças saberem. Agora, vamos para a próxima. Agora, gostamos muito de brincar. Letra maiúscula. Ah, verdade. As crianças podem pular uma linha aqui, tá? Porque é um poema. Isso que eu fiz. Gostamos, como que é, Clarinha? Gostamos... Muito de brincar. Ah, eu também adoro brincar com as minhas crianças em casa. Outro verso. Peraí, Clarinha. Gostamos muito de... Brincar. Brim. B-R-U-I-N-C-A-R. Gostamos muito de brincar. Ai, professora, eu coloquei brincar. Brincar. Bom, o meu ficou brincar, mas aí... É com R, ó. Ah, tem que pôr o R depois do B. Muito bem. Verdade. Próximo verso, Clarinha. Mas também de estudar. Ah, eu adoro. Adoro também. Eu gosto mais da sala, mas assim, tá bom também que eu tô fazendo tudo. Ah, também estamos fazendo, né, Clarinha? Estamos aprendendo também, né? É. Um modo novo, né, professora? É. Mas também de estudar. Ótimo. Próximo. Há coisas que temos que fazer. Ah, esse A tem H ou não, Clarinha? Hum, professora, tem, né? Tem. Eu esqueci de colocar no meu. Ah, é verdade. Ah, como que ficou? Há coisas. Há coisas. Isto. Há coisas... Que temos que fazer. Temos, sim, né? Que temos... Que... Que fazer. Fazer. Fazer o quê? Principalmente nosso dever. Você faz seu dever, Clarinha? Ai, assim, às vezes eu esqueço, mas agora eu tenho feito tudo. Isso, faz tudo direitinho. Assim, minha mãe fala assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Isso, muito bem. Então, dever primeiro, né, professora? Principalmente com L, tá, criança? Principalmente... Ai, mais uma coisa que eu vou corrigir. Com L. Nosso... Dever. Muito bem. Principalmente nosso dever. Você é tão inteligente, professora. Eu já tô corrigindo aqui. Imagina, é só estudar, né, Clarinha? É, né? E aí? Eu aprendo muito. Outra estrofe, professora. Tá, vou separar aqui, criança, pra vocês pular uma linha. Uma linha. Vou pôr um coraçãozinho, crianças. Coloquei aqui nosso dever ponto final. Vou pular uma linha. Próxima. Dizem que somos o futuro. Dizem com letra maiúscula. Isso mesmo. Um Z, né? É, com esse eu acertei. M da mamãe no final, né? Oi? O M na mamãe no final. M no final. M do macaco no final. Dizem que somos... O futuro. Ah, eu também acho. A mamãe sempre fala. Dizem que somos o futuro. Muito bem. Próximo, Clarinha. Na verdade, ser criança... Na... Verdade. Verdade. Tem uma vírgula aí, né, professora? Isso. Na verdade, ser criança... Ser criança... C-R-I-U-A-N-E-C-C-G-I-L-A. Ah, esse eu aprendi. Na verdade, ser criança... É ser símbolo de esperança. Muito bem. É, com acento... Ser símbolo... Com B da bola... Com M, porque depois vem o B da bola, tem um acentinho. Verdade. É ser símbolo de esperança. De esperança. De esperança, Clarinha. É. Isso. E ponto final. Ponto final. Vamos depois ler ele inteirinho? Ai, vamos. Você gostou, professor? Nossa, eu amei. Clarinha, olha você. Vai virar uma poetisa, hein? Ai, também gostei muito. Vamos ler junto? Eu e você, Clarinha, e mais as crianças do terceiro ano? Ai, vamos lá, gente. Então, vamos ler em casa. Aí, crianças. Vamos lá, gente. Um, dois, três. Criança. É muito bom ser criança. Correr, pular. Brincar. Não ter muitas preocupações, uma delas em trabalhar. Gostamos muito de brincar, mas também de estudar. Há coisas que temos que fazer, principalmente nosso dever. Dizem que somos o futuro. Na verdade, ser criança é ser símbolo de esperança. Muito bem. Muito bem. Aê. Clarinha, olha. Show, viu? Parabéns. Obrigada, professor. Gostei muito. Nota 10. Você arrasa, viu, Clarinha? Ai, eu fico com vergonha. Ai, você é linda. Vamos dar tchau para as crianças? Ai, tá bom. Tchau, Clarinha. Beijão. Tchau. Até a próxima, meu irmão. E aí, crianças? Vocês gostaram? Sim, né? Como ela é participativa, Clarinha, né? Então, olha, ela produziu um poema seguindo todas as características que nós aprendemos hoje, né? Fez, separou um estrofe, colocou os versos, colocou rimas, tá? Ela desenvolveu um tema, o tema fala sobre criança, né? Sobre a realidade de vocês, que criança não tem que se preocupar em trabalhar, em ter salário, em pagar contas, e sim em estudar e brincar. Vocês são o nosso futuro, a nossa esperança. Muito bom, né, crianças? Então, vamos retomar a nossa aula aqui. E o poeminha que nós lemos é muito bom ser criança, correr, pular, brincar. Não ter muitas preocupações, uma delas em trabalhar. Gostamos muito de brincar, mas também de estudar. Há coisas que temos que fazer, principalmente nosso dever. Dizem que somos o futuro. Na verdade, ser criança é ser símbolo de esperança. Não se preocupem em copiar isso agora, depois nós vamos disponibilizar para vocês no grupo da sala de aula, para vocês fazerem com calma, bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. A nossa tarefinha de hoje, tá? São os exercícios 5 e 6 da página 47, tá, crianças? Essas aqui, ó, poeminha. Vocês vão ler, vão criar um poema. Lembrando que nós já fizemos poema na aula de hoje, já vimos as características, tá bom? Essa é a nossa tarefinha. O nosso roteiro, assistam a videoaula. Vocês vão fazer os exercícios 5 e 6 da página 47. Tire uma foto bonitinha da sua atividade. Mande para o seu professor. Qualquer dúvida, ele irá lhe ajudar. Muito obrigada pela aula de hoje. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!